11 horas e 50 minutos, você que tem do outro lado, solta a sirene, Ricardinho, presta atenção na ronda policial do programa da comunidade que a gente vai trazer agora pra você. Um homem foi executado com mais de 10 tiros, 12 tiros pra ser mais específica. O crime aconteceu no Beco 1º de maio, um dos mais perigosos da cidade, considerado zona vermelha, lá no bairro Santa Luzia, zona sul de Manaus, e é o destaque que a gente traz agora aqui na tela. Olá, Márcia. O crime aconteceu exatamente aqui, na esquina do Beco 1º de maio, no Santa Luzia, na zona sul de Manaus. Renan, ele estava comendo um churrasquinho quando estava indo em direção à casa dele. Há duas versões sobre o caso, de acordo com a polícia. Dois carros chegaram até aqui, homens desceram e fizeram diversos disparos sobre Renan. Testemunhas dizem que foi um carro e duas motocicletas. A equipe do departamento de polícia de homicídios e sequestros investiga as duas possibilidades. Neste momento, Márcia, como é um momento de dor, está acontecendo o velório da vítima que foi executada aqui no Beco 1º de maio. Eu fui até lá, ainda há pouco, ninguém quis gravar a entrevista. Eu conversei com uma das pessoas da família e está todo mundo muito abalado. A polícia trabalha na investigação de execução, pois ele foi atingido com aproximadamente 12 tiros e a maioria dele, Márcia, dos tiros, foram nas costas. E está todo mundo muito abalado aqui pelas proximidades. Eles, de acordo com o departamento da homicídios e sequestros, e como eles trabalham nessa linha de execução, eles vão tentar solicitar imagens de câmeras de segurança aqui da área, para tentar identificar as características dos veículos, como modelo, cor e placas. A polícia vem aí trabalhando, né? A segunda Cicom, que faz a segurança aqui da área. E, como a gente pode ver aí nas imagens, de Anderson Tavares, as pessoas estão aqui muito confusas e tentando entender o crime, né? O Renan Silva de Oliveira, de 29 anos, foi executado aqui na esquina, por volta das 9 horas da noite, com mais de 10 tiros, Márcia. E aí a gente fica por aqui, né? Cobrindo esse fato, que mais uma pessoa morre aqui na cidade de Manaus. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno Fonseca, que traz mais esse caso, infelizmente, aqui de execução, mais um caso de acerto de coisas. Eu não tenho dúvida nenhuma que é assim, porque, infelizmente, esse aqui é o caso, essa aqui é a situação. O Beco 1º de Maio, no Santa Luzia, um dos becos onde tem o maior número de tráfico de drogas, infelizmente. Tem muito cidadão, tem muita família honesta, muita gente justa lá, mas é um local considerado Área Vermelha, no Santa Luzia. E, infelizmente, a gente traz mais um caso de execução e traz mais uma morte por causa do tráfico de drogas. Aí, o pessoal lá dentro diz, tudo pra ela é tráfico de drogas? Tudo é tráfico de drogas. Porque a droga, ela é a cadeia, ela é a chefe de todas... O tráfico de drogas é o chefe de todos os outros crimes. Então, a gente vê aí uma série de outros crimes que vão se desdobrando a partir do tráfico de drogas. Aí, a gente traz aqui assaltos também em mercadinhos que acontecem por causa do tráfico de drogas. Você que tem do outro lado, a gente vai trazer. Na última sexta-feira, dia 28 de abril, câmeras de segurança flagraram dois homens entrando e roubando todo o dinheiro do caixa de um mercadinho. O crime foi na Rua Sândalo, no Alvorada 1, zona centro-oeste da capital. Você tá acompanhando agora as imagens dos dois melianges, dos dois bandidos que entram no mercadinho pra roubar. Ele tenta esconder a cara ali, mas já era, viu? Tenta esconder a cara, mas já era. O proprietário do mercadinho fez o boletim de ocorrência, fez a reclamação com relação a esse assalto. E os autores do crime estão sendo procurados pela polícia. Reserva um... Olha aí, você tá vendo a ação, o momento em que ele chega, eles abordam ali a pessoa. Estão desarmados, esse é um outro que tá armado e saiu, ó. Saiu correndo. Coloca de novo o início, por favor, Cris, pra gente acompanhar essa primeira parte. Olha aí, ó. Ele tá com a arma em punho. Deixa eu verificar aí na hora que ele entra. Os dois estão entrando. Tá aí, já pegou o rosto dele, não teve jeito. Não mostra o rosto. Mas a gente vê ali que ele tava desarmado. Os dois estavam desarmados, é isso? É isso que a gente tá vendo ali? Eu acho que os dois estavam desarmados. Volta de novo essa imagem, só pra eu ter certeza. Por favor, da hora que ele vira de costa, que eu acho que mostra. E aí ele consegue abordar as duas, o rapaz que tá no caixa, e entrega todo o dinheiro. O primeiro que entrou com a mão no rosto, saiu com medo de ser flagrado com a câmera de segurança, mas não adiantou, porque já foi flagrado. E a polícia tá procurando os dois. Ele entra com a mão ali, ó. Vamos tentar entender aqui. Ele entra ali, eu acho que ele tá desarmado, viu, gente? Não sei. Vamos ver ali. Vira aí, ó. Desarmado. Tá desarmado. Ele finge que ele tá armado, mas ele tá desarmado, né? E aí a pessoa não reage porque tá certa, não tem que reagir. Armado ou desarmado, o que quer que seja. Às vezes você não tá vendo a arma, mas ele tá com a arma no corpo dele, ou na calça, ou o que quer que seja. E aí você acaba correndo esse risco de perder a vida. Não vale a pena por nada desse mundo. Então tá aí as imagens. Quem tiver conhecimento dessas pessoas, entre em contato com o 181. É o telefone que é. Você não precisa se identificar, você não precisa dizer de onde você é, você só precisa mostrar quem são essas pessoas. A gente vai trazer mais uma informação da zona sul da cidade, lá no Morro da Liberdade. A gente vai trazer a situação. Olha só que história. Alunos de uma escola pública estadual são presos em flagrante com arma de fogo. É, foram estudar com armados. Acredita nisso? Quem vai trazer os detalhes pra gente é o Juscelio Paiva aqui na tela. Juscelio. Pois é, Marcelo Asmar, o caso foi aqui na escola estadual Antônio Lucena Bittencourt, no Morro da Liberdade, na zona sul da capital. Os alunos estavam no intervalo de aula na noite desta quarta-feira, quando ocorreu um disparo de arma de fogo. Então, a polícia militar foi acionada. De acordo com a PM, o disparo ocorreu no pátio da instituição. Ou seja, na área da escola. Não foi dentro de uma das salas, porém foi no pátio, onde estavam vários alunos, né? Era no momento de intervalo e ocorreu essa situação. A polícia militar foi acionada, então, conversou com a direção e foram, os policiais foram levados até uma das salas, onde estariam aí os autores dos disparos. Só que, quando eles chegaram nas salas, os alunos informaram que eles não estavam com as armas. Então, a polícia solicitou as imagens das câmeras de segurança aqui da escola. Foi, então, que dois alunos apareceram nas imagens aqui do pátio com essa arma de fogo. A arma, Márcia, essa que aparece nas imagens, é uma pistola calibre 380 milímetros e ela estava com duas munições, sendo uma intacta e a outra deflagrada. Foi a que foi deflagrada aqui na área da escola. Os alunos, eles foram identificados como Kevin Lima da Silva e o Diego Chaves Rodrigues, de 20 anos. Depois daqui, eles foram levados até o primeiro distrito integrado de polícia, onde foram ouvidos. E o Kevin disse que a mochila era dele, porém a arma não era e o Diego acabou confessando que a pistola pertencia a ele. Então, o Diego foi autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. E o Kevin foi ouvido apenas como testemunha. Aqui na escola ainda há movimentação de pais e alunos, nós tentamos conversar, mas a reitoria só pode se manifestar, né? A direção, aliás, só pode se manifestar aqui por meio da Secretaria Estadual de Educação. Mas a Seduc ainda não autorizou o diretor a falar sobre o assunto, mas ele confirmou também, para um tempo, essa situação de que o disparo teria sido aqui no pátio. Felizmente, nenhum aluno foi atingido, né? Em mais um caso aí de alunos portando arma de fogo em instituições de ensino aqui da capital. Marcelo Asmar, eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. O diretor está me trazendo agora a informação aqui que a suspeita da polícia é que essa arma tem origem nos Estados Unidos, seja uma arma americana. Claro que a polícia vai ter que rastrear qual é a origem real dessa arma, para poder saber como que essa arma está entrando e, principalmente, como é que apareceu isso agora, como é que esse garoto teve acesso a essa arma. Ou seja, uma série de questionamentos que a gente se faz para poder tentar entender. E se entrou essa arma, entrou outro armamento mais perigoso. A gente tem que questionar isso, tem que saber exatamente qual é esse acesso, como foi que essa arma chegou até essas pessoas. E, principalmente, como é que um jovem de 20 anos, que está estudando, se junta com o outro de 18, por isso que a gente mostrou o rosto, todos os dois são maiores de idade, segundo informações da polícia, e andam com uma arma. Para quê? Sabendo que arma só serve para uma coisa, para matar. Não serve para amar nada. Ele vai assustar alguém com essa arma? Como? Ele erra. Sabe manusear essa arma? Não sabe. Erra, atire em alguém, mata alguém. Olha só a desgraça que vai acontecer na vida dessa pessoa, desses meninos, dos dois rapazes. Então, a família tem que ficar atento com o que os filhos, os sobrinhos, estão andando com quem, com o que tem na mochila. Eu me lembro da minha cunhada, que a minha cunhada sempre olhava a mochila do filho dela, ele saía e chegava, entrava em casa, chegava em casa, ela fazia limpa na mochila dele. Tem que ser assim. Negócio de privacidade, essa privacidade é vigiada. Essa privacidade é vigiada. Ah, é, adolescente tem direito à privacidade, tem direito à privacidade vigiada. Porque, infelizmente, o adolescente ainda não tem o caráter firmado, não tem uma personalidade firmada. E para fazer uma besteira, basta um minuto para fazer uma besteira. Um minuto só. E olha só, gente, a gente tem aqui a nota da polícia, a gestão da escola, a diretora da escola, né, acionou a polícia militar imediatamente após a ocorrência para que os policiais encontrassem os responsáveis ali pelo disparo justamente com a arma. A polícia levou todos sob custódia e a Seduca, a Secretaria Estadual de Educação, reforça que mantém campanhas de orientação sobre o desarmamento em toda a sua rede. E também faz palestras e ensina esses alunos a andarem sem armas. Mas, óbvio, não tem que andar com arma, não tem porte de arma, não tem nada, não tem porquê. E, principalmente, discute essas escolas, discute nas escolas sobre esse tema e que esse foi um caso isolado. Óbvio, a gente não vê isso todos os dias, né? A gente não está aqui mostrando todos os dias notícias de jovens armados. Só que eles foram flagranteados. E, independente do que é que eles façam e tudo, eles podem ir para a cadeia pública para o centro de detenção provisória masculino. Aí, olha só que besteira, né? Olha que besteira. Chegaram a disparar a arma ainda, para você ter uma ideia. Chegaram a disparar a arma. Para quê? E outra, vou dizer uma coisa para vocês. É difícil achar a arma e é difícil achar a bala também, a munição. E aí a gente pega uma arma com munição e o caboclo ainda faz um disparo. Olha só. Olha só que sucessão de coisas erradas, sucessão de infelicidades que terminaram na prisão dos dois jovens. A gente aqui está discutindo o quê? São bandidos? A gente não pode dizer isso. Não são. A gente está vendo aí as pessoas estudando, eles estudando e tudo. Foi uma infelicidade que podia ter terminado numa desgraça. Porque uma arma, uma bala dessa, pega alguém, acerta alguém, sabe aquela história de bala perdida? E olha só o erro que ia acontecer na família desses dois jovens. Infelizmente. Vamos acompanhar a informação até para saber. A polícia vai desdobrar isso aí para eles explicarem de onde conseguiram essa arma, com quem estava essa arma e de quem é essa arma, que é suspeita que ela seja dos Estados Unidos. A arma é americana. A arma é americana. E aí tudo isso vai ser resolvido com a polícia. É do Trump. O diretor desenhando a arma é do Trump. É do Trump. É do Trump. Donald Trump. Doze horas e dois minutos. A gente continua com a nossa ronda policial do programa da comunidade e traz mais uma prisão. O caboclo está aproveitando. Está todo mundo desesperado atrás de emprego e está oferecendo emprego pela internet. Só que você tem que pagar. Ele foi preso no Jorge Teixeira, um estelionatário que vendia vagas de emprego. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é o Bruno Fosseco. Bruno. Pois é, Márcia. Agora a gente vai falar de um estelionatário da internet. Nélio Barros Prata, de 20 anos. Ele foi detido pela polícia civil por suspeita de estelionato em um posto de combustíveis localizado no Jorge Teixeira. Márcia, lá na zona leste da capital. Foi na tarde de ontem. Os policiais chegaram até o suspeito, depois de algumas pessoas irem até a delegacia, relatar que o homem divulgava em um site de compra e venda vagas de emprego, mas só que falsas, para empresas do polo industrial de Manaus. Nélio, ele se apresentava como gerente de recursos humanos de uma empresa quando recebia ligações de pessoas interessadas pelas vagas. Ele exigia 400 reais delas, alegando que o dinheiro seria utilizado para agilizar o processo de admissão. Márcia, ele ainda assegurava que o dinheiro seria devolvido no primeiro pagamento. A titular do 11º DIP informou que essa quantia só era pedida depois que Nélio conquistava a confiança das vítimas. Ao todo, quatro pessoas foram e caíram nessa do rapaz. Olha só, Márcia, uma pessoa se passou interessada na vaga e conversou com Nélio por telefone. Ele pediu dessa vez 600 reais em espécie e marcou o encontro em um posto de combustíveis. Na ocasião, a equipe da polícia acompanhou a negociação e interceptou o infrator Nélio, que foi conduzido ao prédio do 11º DIP, onde prestou esclarecimentos e ele foi indiciado por estelionato e liberado para responder pelo crime em liberdade. Ah, se viu um negócio desse, Márcia? Oferecer vaga de emprego pela internet e ainda aplicar um golpezinho de uma graninha? Não está com nada esse rapaz, hein? Volto com você no estúdio, Márcia. Está desesperado, Bruno. Ele está desesperado. Ele não está com nada e está desesperado. Olha aí a cara dele, olha aí. Desconfie. Tudo que é muito fácil, você desconfie. Nada dessa história, você ganhou tal coisa. Mas para você poder pegar tal coisa, você tem que me dar outra coisa. Tem que me dar um dinheiro, tem que abastecer de celular, lá a carga de celular, sei lá, crédito de celular. Duvide. Eu vou te conseguir um emprego, mas tem que pagar 300 reais. Duvide. Duvide. Isso é mentira. Isso é conversa para boi dormir e bobo é você que acredita. 12 horas e 5 minutos. A gente segue com a nossa ronda policial do programa da comunidade. Traz informações agora de Parintins. Tadeu de Souza vai trazer os detalhes lá da ilha e as ocorrências, as últimas ocorrências lá da ilha Tupinambarana. O que é que ele traz? Mas o casal é flagrado roubando uma idosa dentro de uma loja de confecções. E tem também, para você que tem do outro lado, PM que sofreu tentativa de homicídio no município de Maués e está fora de perigo. Graças a Deus. São os destaques que Tadeu de Souza trazem para a gente direto do estúdio do Agora Parintins. Tadeu. Alô, amigos do programa da comunidade. Destaque de Parintins é de polícia. Veja quando a gente imagina que já viu tudo. Nós vamos mostrar uma cena agora de uma idosa sendo roubada por um casal também de idosos dentro de uma loja aqui em Parintins. A reportagem está na tela do Agora. A câmera de segurança de uma loja no bairro da Francesa, Zona Leste da cidade, flaglou este casal roubando esta idosa. A primeira tentativa de tirar a carteira de dentro da bolsa da vítima falha. Na segunda tentativa, a mulher consegue levar documentos e dinheiro da idosa. O gerente da loja forneceu as imagens para a polícia que está tentando identificar o casal suspeito do roubo. Continuando com as informações da Ilha Tupinabarana, o policial militar Márcio Guerreiro, que foi agredido violentamente em Maués, já está fora de perigo. O policial militar Márcio Guerreiro, que está internado em Manaus depois de sofrer uma tentativa de homicídio na cidade de Maués, onde trabalha, já está fora de perigo. A informação foi dada pelo comando local da polícia militar. E uma última informação aqui da Ilha Tupinabarana, acabam de chegar a cidade técnicos da Agência Nacional de Aviação Civil. É mais um capítulo para a reabertura durante o dia para a normalização das operações de pouso e decolagem no aeroporto Júlio Belém. Do estúdio da TV em Tempo em Palitins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Lembrando que o aeroporto está fechado desde o ano passado, se eu não me engano, lá por outubro, agosto, por aí. Está fechado e não dá para ter nem pouso nem decolagem. Outubro, exatamente. Outubro de 2016 e está interditado por causa dos urubus, né? E a gente vai trazer a informação, vai continuar acompanhando as informações aí. Ainda bem que o policial militar está fora de perigo. Ele teve até afundamento na face, porque levou muita pele, um porradal danado, mas está bem, graças a Deus. Doze horas e oito minutos. Você que é do outro lado acompanhando o programa da comunidade, há dez dias teve início a mais uma campanha nacional de vacinação contra o vírus influenza. Segundo o Ministério da Saúde, a expectativa é imunizar cerca de 54 milhões de pessoas em todo o país. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela sobre essa campanha do Ministério da Saúde é a Priscila Mello. Vamos acompanhar. A vacina está disponível desde o dia 25 de abril aqui em Manaus. E até agora já foram aplicadas mais de 36 mil doses contra a gripe influenza aqui na capital. Essa é uma vacina trivalente que previne contra o vírus H1N1, H3N2 e B. E a preocupação, Márcia, são com as grávidas, que muitas delas estão deixando de vir tomar a vacina. As grávidas têm aquele receio da criança, mas se nós lembrarmos em 2009, na pandemia de H1N1, o maior número de mortes e de casos foram entre as grávidas. Então é importantíssimo que elas venham se vacinar e também as mulheres que ganharam bebê até 45 dias. Elas têm que vir se vacinar. Não tem problema nenhum em relação à criança. A vacina da influenza, ela previne contra a influenza B, contra a influenza H3N2, e mais uma outra cepa que circulou ano passado, que circulou. A vacina, ela é anualmente e ela é diferente todo ano, porque ela é feita mediante a pesquisa dos vírus que circularam. A vacina está disponível em 182 postos de saúde aqui em Manaus. E as pessoas que estão no grupo prioritário são os idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores de saúde, indígenas, crianças de 6 meses até 5 anos, as grávidas e também os professores da rede pública em particular. Este ano, a meta é que sejam imunizadas mais de 366 mil pessoas em Manaus contra a gripe influenza. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Priscila Mello. É extremamente importante que a gente mantenha a carteirinha de vacinação das crianças e dos idosos também em dia, porque tem a saúde muito frágil e é imprescindível que a saúde deles seja feita com essa manutenção, com os exames, com vitaminas e principalmente com o que dá para prevenir. 12 horas e 10 minutos. Você que tem doutorado acompanhando o programa da Comidade, tem boa notícia ainda hoje aqui. Tem o nosso agora premiado, que é o bolo da vovó Tereza. Você pode participar pelo 3307-3950. O bolo da vovó Tereza tem ali no Parque 10 e no Parque das Laranjeiras. Você liga para o telefone que está aparecendo aí no seu televisor, vai já aparecer. Faz a encomenda do bolo, mas tem que buscar, porque a vovó Tereza não entrega o bolo. Ok? Então liga e participa. 12 horas e 10 minutos. A gente vai trazer ainda nessa edição do nosso programa da Comunidade. Tribunal Superior Eleitoral caça o mandato do governador José Mello por cinco votos contra dois. Essas imagens que você está acompanhando agora do Tribunal Superior Eleitoral, no momento em que eles proferiram a decisão em acordo, que ainda cabe recurso, é bom que se diga, ainda cabe recurso. Eles determinaram a casação do governador José Mello e estabeleceram eleições diretas imediatas. É destaque que a gente traz já já. Não sai daí não. Obrigado. 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 Obrigado.